Olha aqui, mais uma festa linda, teve no sábado, aniversário de Maria Flor, a filhinha de Débora Seco e Hugo Moura. Também outra festa de encher os olhos, vamos conferir agora. Ela chegou de carruagem, inclusive. Esse, gente, é o vídeo oficial que a própria Débora Seco postou ontem, tá? Olha a coisa mais linda. E ela tá uma graça, olha o tamanho do cabelo da Maria Flor, tá a coisa mais linda. Olha só. Ah lá, tudo isso ela aprende com a mãe, né? É, e vocês vão ver mais no final, Xuxa aparecendo no aniversário. A Xuxa foi. Ela fechou a festa, foi muito legal também. A carinha dela de encantada, né? Se sentindo uma princesa mesmo, olha que linda. Quatro anos já. Quatro anos já, uma mocinha. Olha, pega o microfone, Sônia. Pega melhor que muito repórter, olha. Olha a Xuxa chegando lá, abraçando aí a Maria Flor, olha os parabéns. Toda criançada, né? Muito, muito lindo mesmo tudo isso. E a Débora é eufórica, né? Tava linda de ver o filhinho dela tão linda assim. O Hugo Moura, eles também na carruagem. Olha só, que lindo, é muito lindo, né? Parece um programa de televisão. Cinderela, olha só. Mas essas festas, gente, estão virando verdadeiros programas de televisão. Parabéns pra Maria Flor, lindo. O público ama ver essas coisas tão bonitas. A gente tá precisando tanto, na verdade. Então, partilhar isso, postar isso, é uma coisa muito positiva mesmo. Faz bem pra todo mundo, né? Você embarca. Essas imagens tão bonitas, na alegria da família, né? Na Gracinha, que é uma criança como essa. Então, muito legal, muito legal. Realmente, parabéns aí pra todo mundo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Gente, ela é muito maravilhosa. Ela está em cima da mesa cantando chucha. Olha isso, o microfone. Gente, eu quero tudo maravilhoso. Carabéns, cante novamente, que a gente perde gris. É big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora. Carabéns, cante novamente, que a gente perde gris.